Olá, verdade, que hoje tudo bem com vocês? Vamos de resenha. A resenha de hoje é um produtinho sensacional, tá? Um daqueles produtos que eu achei perdido lá na Ferti Ré. Perdido não, né? Que eu fui atrás lá na Ferti Ré. E o de hoje é o Aquafit da Pro Ré Profissional. Gente, essa linha, todas as linhas da Pro Ré, eu não sei se eu vou conseguir trazer todas, porque eu só comprei três hidratações e eu tenho mais ou menos uns quatro amostra grátis pra vocês. Se vocês quiserem que eu traga o vídeo da amostra grátis, deixa aqui na descrição do vídeo, tá? Essa linha, todas, todas as hidratações têm o efeito teia. Pois é, todas têm o efeito teia, tá? Mas, já sabe, né? Antes de a gente saber um pouquinho sobre esta maravilha que tem um cheirinho sensacional, tá? Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar a sineta e me segue lá no Insta, porque eu sempre posto tudo que eu vou usar no dia lá no Insta, tá? E fora que tem algumas diquinhas legais, né? Então, vamos lá pro nosso querido e velho passo a passo e já voltamos. Cabelos devidamente lavados, separei em três partes, fui passando mecha a mecha. Gente, olha como é. Sensacional essa máscara. Só um pouquinho você já consegue espalhar bem nas mechas, tá? Não precisa você encharcar. Só um pouquinho você consegue espalhar bem e você sente realmente aí o cabelo desmaiar na sua mão enquanto você vai iluvando, tá? A linha Aqua Lift é uma cristalização que foi desenvolvida para tratar profundamente os fios, agindo na cadeia alfa, queratina e camada e cutícula, devolvendo aminoácidos essenciais para a fibra capilar. Enriquecido com água marinha, creatina, óleo de copaíba e queratém mil, tá? A máscara Aqua Lift é um tratamento profundo de alta performance que estabelece a instabilidade perdida por causa de químicas, devolvendo reposição hídrica. Gente, eu passei em todo o cabelo e deixei agir por mais ou menos uns sete minutos. Enxaguei e não precisou condicionar. A hidratação de hoje, a máscara hidratação foi a Aqua Fit da Pro Hair Profissional. Gente, essa máscara se permite sensacional. Apaixonada pela banana e mel, eu estou. Mas essa daqui é maravilhosa também. Vocês viram aí no vídeo, né? Todas as máscaras, todas, têm o efeito teia, né? Que é aquele efeito... E essas máscaras da Pro Hair, o efeito é simplesmente sensacional. Olha, a tampa, né? Máscara hidratante, eu vou tentar pegar aqui. Ela é uma máscara consistente, tá? Mas não é densa. Você consegue manusear totalmente a máscara tranquilamente. Ela fala aqui que ela tem águas marinhas, creatina, óleo de copaíba e queratins 1000, tá? Tratamento profissional de alta performance especial. Mente formulada para tratar profundamente formando uma abundância hídrica nos fios, tá? Para montar um comogama com essa aqui, dá certinho. Porque ela entrou na minha etapa de hidratação. Deixou o cabelo bem hidratado. Meninas, olha essa leveza. E dessa vez, eu só deixei o cabelo secar e coloquei na touca. Nem usei o secador. E olha essa leveza. Olha esse bíblio. Gente, as minhas pontas agradecem, tá? Totalmente as minhas pontas agradecem. Hidratação maravilhosa. Vai deixar seus cabelos bem sedosos, tá? E logo quando você começa a aplicar, é uma hidratação bem desembaraçante. Você consegue realmente ver o cabelo ficando macio, né? E bem hidratado. Não enxave nem se fala. Vocês sabem que eu sou a louca do condicionador. Gente, eu sempre condiciono o meu cabelo. Mas eu tô testando algumas máscaras que não tá precisando eu tá condicionando os fios, né? Eu sinto que a máscara dá aquele efeito condicionante. E geralmente, eu fiz o teste com essa daqui, tá? Eu fiz usando o condicionador e eu fiz sem o condicionador. E eu achei que o resultado sem usar o condicionador foi melhor do que se eu usasse o condicionador, tá? Porque eu senti o cabelo mais macio, mais maleável, tá? E fora que além da hidratação profunda que ele deu nos meus fios, né? Ele realmente deu uma linhada maravilhosa. E olha isso. O brilho que tá o cabelo é completamente sensacional. Super recomendo, tá? A Aquafit da Pro Hair Profissional. Vocês encontram pelo Instagram, certo? Gente, não acha em loja de cosméticos, tá? Só pelo Instagram. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Pra ficar mais fácil de vocês acharem, tá? E é simplesmente sensacional. Produtos profissionais pra salão que também tem linha para home care que é esses potes menores de 300 gramas, tá certo? Então é isso aí. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa bina seneta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.